Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal pra vocês, vamos lá, fica tranquilo meu querido, como vocês sabem que está na feira, então vai estar bagunçado aqui, não reparem, então é o seguinte, essa daqui é a DSW Hunter, a nova geração, a Hunter S, então você dispõe aí da nova formato do quadro, que já é um quadro que não tem a solda aparente, que é uma solda lisa, tá, você vai dispor aí o conjunto Shimano Autos de 27 velocidades, sendo que o K7, o K7 é o X-Time 1140, tá, freios hidráulicos Shimano integrados, então já vai ser uma peça única, no mesmo freio e trocador na mesma peça, tá, vai dispor de uma suspensão TSW com trava na canela, pneus, rodas TSW com pneus Arizo pra vocês, tá, e ela tem duas cores, ela tem a vermelha, cinza e preto, azul, cinza e preto e branco, cinza e preto, então o produto fica à disposição, sob pedido aqui pra vocês, no caso tamanho 15, 17 ou 19, Max Bike SP, a sua bike shop na internet.